Convidamos agora para falar nesse 28º Encontro de Professores e Coordenadores de Cursos de Administração. Recebemos para sua apresentação do painel ENAD 2015, Administração, Uma Perspectiva Analítica, o professor Reinaldo Viana Álvares, graduado em Tecnologia do Processamento de Dados, mestre de Computação e doutor em Engenharia de Sistema de Comunicação. De Computação. Falha minha. Por favor, professor. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer, em função desse convite, nesse evento, onde temos diversos professores do ensino superior, coordenadores de curso. Só para a gente ter uma noção mais completa, quantos são professores do ensino superior? Levantem a mão, por favor. Muito bem. Quase na totalidade. Quantos atuam nesse momento ou já atuaram em cargos de coordenação de curso? Bem, parece até que mais do que docente. Bem, o professor Miguel perguntando. O professor Miguel é um professor sobrevivente, né? Estou perguntando quantos estão vivos. A gente vai falar um pouco sobre o ENAD 2015, que é o ENAD mais recente da administração, com resultados divulgados. E, de forma semelhante ao que foi feito aqui anteriormente, eu peço, de fato, a ajuda de vocês. Vocês podem interromper a qualquer momento. Aqui a gente tem um bate-papo, a gente não vai conseguir esgotar esses dados referentes aos resultados do ENAD. Então, ENAD 2015, administração, uma perspectiva analítica. Um pouco do cronograma aí da minha formação. Então, eu tenho a formação da graduação ao doutorado na área da computação. Eu não sou administrador, mas convivi com diversos, e convivo com diversos administradores. E, ao longo dos últimos 15 anos, eu atuei no ensino superior, na função de professor. E você vai perceber também, nas extremidades aí, tanto no ano de 2003 quanto no ano de 2017, eu atuei somente como professor. E nesses intervalos aí, são os intervalos correspondentes aos ENADs da computação, da ciência da computação, onde eu trabalhei em coordenação de curso. E eu já percebo, pelo semblante de diversos de vocês, talvez uma certa... uma certa familiaridade em relação aos emotes que a gente tem aí. Então, há uma certa apreensão do coordenador de curso, quando ele vai trabalhar os resultados, vai ser... ele é considerado um dos principais atores aí, responsáveis também pela gestão, pelos resultados dos cursos no ENAD. Então, ao longo desse tempo, eu participei de alguns congressos, tenho algumas publicações a respeito de ENAD, de resultado do ENAD também. E eu, inicialmente, eu fiz um trabalho, eu desenvolvi um trabalho que é, eu acho que é o padrão de diversos colegas aqui. É... Ler, estudar os resultados, aqueles arquivos que são resultados dos cursos do ENAD, os PDFs, os relatórios de curso, os relatórios por área, e tirar algum proveito ali para... para... já pensando no próximo ciclo avaliativo. E nesse intervalo de tempo, em certo momento, eu ouvi de um administrador, eu ouvi de um administrador, em um momento em que eu atuei na coordenação de curso, ele dizia o seguinte... isso eu ficava um pouco apreensivo. Ele dizia o seguinte... olha, vocês coordenadores, vocês podem estudar o relatório de curso do ENAD, se vocês estudarem os relatórios, vocês vão analisar as questões, analisando as questões, vocês conseguem identificar os assuntos, e aí vocês têm que olhar para dentro da instituição, vocês têm que olhar a estrutura curricular do curso de vocês, vocês podem chegar à emenda das disciplinas, e se você chegar à emenda das disciplinas, tendo mapeadas as questões, os acertos, os percentuais de acertos, o sistema da instituição, ele deve ser capaz de te prover, se for o caso, você identificar para aquele conjunto de concluentes, em qual período eles estudaram, enfim, qual foi a disciplina, em qual aula você deveria, você teve aquele conteúdo, e identificar também o professor, o conteúdo lecionado, isso vai para uma questão mais interna do sistema institucional. É lógico que isso tem a conotação de você analisar o resultado do ENAD, analisar o que aconteceu na sua instituição, e também trabalhar pensando um pouco lá na frente. O que a gente vai ver aqui são alguns resultados a respeito do ENAD, eles não vão contemplar necessariamente que ações você faz de acompanhamento do seu aluno ao longo dos períodos, mas eles vão te retratar aspectos bastante interessantes aqui. Então eu pensei, bem, eu tenho a formação na computação, o que eu vou fazer com esse discurso, o que eu vou fazer para contribuir e desenvolver um trabalho interessante. Então em função da minha formação na área da computação, e tendo convivido por exatos 10 anos em coordenação de curso, eu meio que inseri mais um módulo ali. Então eu passei a analisar com mais carinho as planilhas que são divulgadas pelo INEP, com os resultados do ENAD, as planilhas de CPC, as planilhas de ENAD, e depois passei a trabalhar também com dados que vão te dar informações a respeito dos seus concluintes, logicamente sem identificá-los. Então a gente consegue, isso é uma informação pública. Na prática, se a gente pegar um conceito moderno, eu trabalho hoje com dados abertos, que no conceito moderno são dados que qualquer pessoa pode livremente ter acesso, pode utilizá-los, modificá-los, compartilhá-los, seja qual for a finalidade ou o objetivo que essa pessoa tenha. Então o que a gente vai ver em relação a esse perfil, a essa análise dos resultados de 2015, por trás do que a gente vai ver estão os dados que são livres, são dados que são liberados pelo Ministério da Educação. Então a gente fala aí sobre microdados do ensino superior do ENAD, a gente fala também sobre dados referentes àquelas planilhas de CPC e ENAD. Uma vez que, enfim, a maioria aqui trabalha em coordenação, em cargos de coordenação do curso, só para a gente relembrar, você tem ali dez questões de formação geral na prova, duas discursivas e o restante são objetivas. Na parte de formação específica, 30 questões. A formação específica tem um peso maior no cálculo da nota final do curso. E mais recentemente, basicamente de três anos para cá, na correção da prova discursiva, da formação geral, o Ministério da Educação passou a atribuir duas notas para cada questão que o aluno responde. Então 20%, hoje a gente tem aí D1 e D2, 20% são nota relativa a domínio da língua portuguesa, 80% referente a conteúdo. Então, para as questões de formação geral, de três anos para cá, o MEC passou a fazer esse tipo de detalhamento. Que em termos práticos, se a gente distribuir em relação aos pesos de 25% e 75%, as questões discursivas no ENAD, elas equivalem a 25% da prova. Cada questão discursiva é 5% da nota do aluno. E aí pode surgir aquela questão. E se meu concluente deixar as cinco questões discursivas em branco? Será que é possível a gente obter essa informação? Então a gente poderia fazer essa pergunta de forma bem direcionada. Você sabe o percentual de concluentes da sua instituição que concorreu com no máximo 75% da nota? Se vocês tiverem interesse, ao final da apresentação, eu já tenho essa informação nível Brasil todos os cursos. Eu consegui extrair isso dos microdados. E aí vem aquela questão. Prova do ENAD e o indicador que comumente é divulgado lá pela imprensa. A gente está falando agora um pouco sobre CPC. E muitas das vezes o que acontece é que a imprensa, quando sai o resultado do ENAD, ela meio que ranqueia, classifica os cursos em função do CPC. E saem notícias, há exemplos do que a gente tem aqui. Os piores cursos. CPC abaixo de 3, os melhores cursos. CPC faixa igual a 4 ou 5. Então é sempre interessante a gente observar o seguinte. O que na prática significa ter um CPC 5? Será que os meus alunos, os alunos da minha instituição, eles tiraram, acertaram 90% da prova, 80% da prova? Muitos de vocês já responderam isso aqui, já estão pelo semblante, eu já percebo. Então a gente só relembra que, se a gente pegar, por exemplo, a administração em 2015, foram 1.806 cursos avaliados, incluídos aí, distribuídos em 1.345 instituições, com cerca de 122 mil alunos presentes. Então a nota Brasil, que é a média ponderada, ela foi 41. Então se a gente tem a maioria dos cursos aí, das instituições trabalhando em uma escala de 0 a 10, na média, a nota de administração foi 4, em uma escala de 0 a 10. Essa foi a média Brasil. E em termos práticos, o que é que o Ministério, a metodologia de cálculo do Enad faz? Você calcula essa nota, essa média Brasil, você tira mais uma medida estatística, que é o desvio padrão, em função disso daí, você consegue, a partir da média Brasil, enquadrar os cursos. Então você tem aí média Brasil 41, desvio padrão 12, desloca a partir da média para a direita ou para a esquerda, a cada unidade de desvio padrão, e no final você vai ter aquela escala, aquela conversão da nota do curso para uma escala de 1 a 5, que são as faixas, sejam faixa Enad, faixa CPC, e relembrando que há todo um desmembramento aí. A gente fala de nota Enad, mas sai o CPC, você tem outros indicadores de qualidade da educação superior, você tem o IGC da instituição, que depende do CPC dos cursos, das notas dos cursos de mestrado e doutorado, o peso dos CPCs no curso, para cálculo de IGC, ele é proporcional ao número de alunos participantes, então se eu tenho um curso de administração com 600 alunos naquela instituição, e um curso de computação com 100 alunos, é pior para a instituição se o curso de administração ficar com uma nota ruim, por causa do quantitativo de alunos aí. E não é à toa, muitos de vocês devem conhecer também, é o curso que a gente tem o maior volume de alunos no Brasil e de oferta, é o maior curso no Brasil. Então, como é que a metodologia trabalha? Existe uma faixa de nota contínua, seja para Enad ou para CPC, e a partir dessa faixa, os cursos são enquadrados nessas respectivas áreas aí. acontece que, como ela obedece a uma distribuição normal dos dados, se a gente observar a distribuição normal, você já tem um percentual de cursos esperados em relação às notas. Isso significa que mais de 60% dos cursos é esperado que eles fiquem na faixa 3. Então, se ele foi um pouco melhor que a média Brasil, um desvio padrão à direita, aí eu vou cair nos 13% aí com faixa 4. E se ele conseguiu ser um pouco melhor, dois desvios à direita da média, faixa 5, e o mesmo raciocínio, se eles ficarem muito distantes, muito abaixo da média Brasil. Então, esses números, em função dessa distribuição, o quantitativo de cursos, ele já é esperado, já é um número esperado lá para o Ministério da Educação. O que a gente vai ver ainda no encontro de hoje é que a gente conseguiu fazer um trabalho para, ao invés de não somente mostrar essa distribuição, a gente tem como, com base nos microdados, entender qual é o volume, o quantitativo de alunos distribuídos em cursos que ficaram com nota 1, nota 2, nota 3, e aí a gente vai ter algumas surpresas bem interessantes. E aí, qual é a consequência que a gente encontra de nota 1 e 2? A gente vai ver na mídia, na internet, sobretudo na internet, que saem notícias, a exemplo, as piores faculdades, os melhores, há um ranqueamento. Às vezes eu brinco com alguns colegas que quanto mais barato é o jornal, mais sangrenta pode ser a notícia, então isso gera um impacto referente à reputação daquela instituição, enfim, acaba também gerando um impacto nos nossos trabalhos, seja você atuando em um cargo de coordenação ou atuando somente como professor. E aí a gente passa para uma etapa onde a gente vai perceber algumas potencialidades que estão por trás desses dados. Então, se a gente fala dessas planilhas do INEP, basicamente, elas têm dois propósitos. Um é você recuperar o resultado da instituição. O outro é a possibilidade de comparar o resultado de instituições que ofertam o mesmo curso. Então, se você manipular as planilhas do INEP, de MEC, do ENAD, CPC, você consegue recuperar esses dados. Agora, imagina o seguinte, a gente tem o ENAD desde 2004 e desde o surgimento do CPC, o INEP divulga duas planilhas. Então, você tem aí por volta de 15 ou mais planilhas com esses resultados. O que eu fiz para facilitar a vida dos gestores como contribuição foi desenvolver um aplicativo de painéis de dados que, por trás desses dados, a gente tem as planilhas do INEP e você pode, por exemplo, com facilidade, seja buscando por código da instituição, por nome de curso, por edição, você consegue recuperar os resultados dos cursos de qualquer instituição participante no exame. E a outra possibilidade que é um trabalho bem interessante de ser feito é se você tem interesse em comparar o resultado do seu curso. Por exemplo, eu quero comparar as instituições que ofertam administração na cidade de Belém. Por meio de um desses painéis que chamamos aqui por painel que ele serve para comparar instituições, a gente escolhe um curso, uma edição e ele vai trazer alguns indicadores grupados de maneira referente ao funcionamento do exame. Então, eu posso avaliar desempenho, eu posso avaliar como é que foram aqueles indicadores referentes a corpo docente e também os indicadores chamados por percepção de sente que são derivados do preenchimento do questionário socioeconômico feito pelos alunos quando da época do Enad. Ontem eu li a portaria de 2018, se o estudante não completar o questionário socioeconômico, ele é considerado irregular. Então, eu acho que de alguns anos para cá o MEC ele tem entornado isso obrigatório, normalmente ele tem acesso ao local de prova depois que ele preenche esse questionário e isso porque em termos práticos diversos insumos são calculados dali que fazem parte também da nota do CPC. E aí vem para uma outra questão que são possibilidades interessantes você extrair informações que são derivadas dos microdados os microdados são arquivos bem pesados porque em termos práticos imagina uma planilha onde cada linha dessa planilha representa o desempenho de um concluente do Enad. Esses dados são públicos esses dados são disponíveis mas o tratamento que esses dados precisam ser que a gente tem que realizar nesses dados para extrair informação interessante é um tratamento que é um pouco pesado é um pouco trabalhoso mas você pode entender os resultados dos seus concluentes detalhar o que aconteceu na prova de formação geral então há vários itens que podem ser interessantes e a gente vai mostrar alguns então a gente consegue saber por exemplo escolher um curso que é uma instituição que tenha sido avaliado pelo Enad e lá na questão de formação geral por exemplo com base nos microdados a gente consegue extrair o percentual de alunos que deixou alguma questão discursiva em branco seja da formação geral ou formação específica há outros indicadores e a gente constrói por exemplo histogramas para entender a distribuição das notas desses alunos a gente está falando sobre formação geral ou formação específica além disso também é interessante a gente fazer a seguinte observação que algumas informações que são possíveis de serem extraídas pelos microdados elas também estão presentes no relatório de curso então você tem lá um pdf por curso que você consegue gerar pelo site do INEP no entanto se você consegue automatizar algumas dessas análises você tem a possibilidade de realizar alguns filtros e chegar num nível de detalhamento mais interessante então por exemplo nesse caso a gente tem uma análise das questões objetivas você consegue saber o percentual de acertos do aluno da sua instituição e ao lado uma coluna por exemplo com a média Brasil essa é a razão de eu ter uma célula em verde ou na cor vermelha o que está em vermelho aí ficou um percentual abaixo do percentual Brasil isso é possível de ser realizado uma outra análise questionário de percepção da prova são nove questões que tem se mantido dentro do mesmo formato ao longo das edições é possível extrair tanto o quantitativo de alunos por resposta e uma análise que a gente vai ver daqui a pouco com alguns dados do Rio de Janeiro é a questão do desempenho de acordo com o grupo de respondentes um outro um outro aspecto bem interessante que tem bastante informação para você trabalhar são os dados referentes ao questionário socioeconômico relembra que os indicadores de percepção de sentes eles são extraídos das respostas dos seus concluentes ao questionário de questionário socioeconômico a gente consegue extrair todas essas questões a distribuição das respostas e também há como avaliar o desempenho do aluno de acordo com itens referentes à distribuição das respostas a gente no encontro de hoje vale lembrar que é um trabalho realizado dentro do escopo dos microdados mas se a gente buscar na própria ferramenta de artigos do Google a gente vai encontrar diversos artigos acadêmicos referentes ao tema INAD então se você for ao Google acadêmico você vai encontrar diversos artigos interessantes também artigos dentro da coloquei como argumento de pesquisa INAD administração saem diversos trabalhos interessantes dentro do escopo relacionado ao tema do nosso encontro e a três meses eu fiz uma pesquisa no Google Trends ele vai te mostrar dado um argumento de pesquisa o tema INAD quando é que ele é mais procurado ao longo do tempo então a gente acaba percebendo que muito próximo do resultado entre novembro e dezembro as pessoas tem um pouco mais de interesse em fazer a busca pelo tema INAD INAD 2018 isso foi feito há três meses ele mostra um mapa referente às regiões que ele conseguiu buscar identificar de onde estão surgindo essas pesquisas então desde há três meses a gente já tem pessoas interessadas no tema e um aspecto interessante também é que você pode ir na rede social a exemplo do Twitter e verificar qual é a percepção o que é que comumente o aluno tem comentado a respeito do INAD não faz não é exatamente a intenção de ler todos os comentários do aluno mas se você for a rede social Twitter que é uma rede aberta para você fazer pesquisa digitar INAD INAD administração você vai ter um pouco aí da da percepção de diversos alunos que são concluentes que são convocados enfim tem uma diz assim eu deveria filmar a cara das pessoas saindo do INAD ficou em vermelho ali porque é uma palavra talvez não adequada para o momento enfim como a gente falou anteriormente os meios de comunicação eles costumam pegar o CPC normalmente o CPC contínuo e fazer um ranqueamento alguns 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 outros meios de comunicação eles vão mostrar melhores faculdades melhores faculdades de administração enfim a toda uma divulgação da imprensa para quem usa celular Android você pode ir no Google Play você vai ter verificar com facilidade iniciativa de diversas instituições ou empresas que disponibilizam aplicativos dissimulados com relação a ENAD e a gente percebe diversas iniciativas dessa natureza também você pode até mesmo instalar o aluno pode instalar esses aplicativos a gente está falando um pouco de 2015 mas lembra que esse ano tem ENAD as portarias referentes às diretrizes de conteúdos que saíram na semana passada trouxe aqui somente o número da portaria a nuvem de palavras tanto a a que fala sobre o componente de formação geral quanto a que detalha a componente específico da área de administração para o ENAD de 2018 e a partir de agora a gente vai falar um pouco mais sobre o ENAD de 2015 alguns resultados é possível com base nos microdados distribuir os cursos por faixa de ENAD e estudar qual foi ou obter qual foi a menor nota de formação geral e a maior nota de formação geral e com isso você ter uma ideia se você avaliar o seu curso em função dessas notas você poderia pegar por exemplo o meu curso ficou com nota 2 será que eu preciso melhorar a formação geral será que eu preciso melhorar a formação específica lógico com base nos dados daquele exame de 2015 então é possível com base nos microdados realizar esse levantamento eu expandi aqui somente o curso de administração que é o alvo do nosso encontro então você percebe por exemplo que a nota menor de formação geral de um curso ficou com nota 5 foi 58 percebe que isso está bem acima da média Brasil então com base no resultado de 2015 do seu curso você poderia avaliar esses números e pensar onde deveria ter ido melhor eventualmente para puxar uma faixa será que o meu Enad 2 foi um um 2 muito perto do 3 um 2 muito perto do 1 e aí a gente tem como avaliar essas características então falando sobre Enad 2015 nós temos aí média de formação geral Brasil 53 formação específica 37 nota geral 41 e o que a gente traz aí pintado em verde em vermelho é se por região e aí nesse caso que ficou mais comprometido foi São Paulo a média dos alunos nesses componentes foi um pouco abaixo da média Brasil Rio de Janeiro praticamente ficou igual a média é como se fosse aí muito de forma muito aproximada um nota 3 para a maior parte dos cursos de administração lembra da questão do a respeito do questionário de percepção da prova então a gente falou anteriormente que essas questões tem se mantido ao longo de todas as edições do Enad como é que a gente poderia tirar proveito disso com base nos microdados você poderia pegar uma questão por exemplo isso aqui é cursos ofertados na cidade do Rio de Janeiro qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova a gente tem acesso a distribuição de alunos por item de resposta por outro lado além disso pode ser interessante você avaliar como é que foi o desempenho de cada grupo de respondentes isso pode ser feito fazendo uma correlação entre formação específica versus formação geral e nesse caso aqui a gente percebe que na cidade do Rio de Janeiro a maioria porque isso é proporcional ao quantitativo só volta a ser isso mesmo exato quase que igual entre o número de alunos que entregaram a prova fizeram a prova entre duas e três horas é praticamente o mesmo entre três e quatro horas por outro lado os que ficaram entre três e quatro horas tiveram um melhor desempenho tanto na formação geral quanto referente a formação específica outros por exemplo você isso aqui já é dado Brasil você se deparou com alguma dificuldade em responder a prova ao longo do tempo que eu tenho estudado eu percebo que isso acontece como padrão para praticamente todos os cursos ele reclama ele fala de uma forma diferente de abordagem do conteúdo então as provas que ele faz durante a graduação tem um estilo a prova do Enad é um pouco diferente e isso pode pode causar pela percepção do aluno uma dificuldade em responder a prova do Enad consequentemente você tem como avaliar o desempenho desses alunos esse dado aqui é dado Brasil quem não logicamente quem não teve dificuldade ficou ali com a média maior desempenho melhor por outro lado percebe que é um quantitativo pequeno aí de alunos se a gente comparar com o grupo de alunos que falaram sobre a forma diferente de abordagem do conteúdo a gente tem essa mesma informação para Rio de Janeiro mas em termos práticos respeita a própria estatística o que a gente já tem para em relação aos dados referentes a Brasil com a diferença que os que reclamam um pouco mais de forma diferente de abordagem do conteúdo eles ficaram com um desempenho de formação específica um pouco menor se a gente comparar com o Brasil e aí o que chamou bastante atenção foi a questão da educação à distância ensino à distância eu particularmente tenho visto que ao longo desse ano muita notícia na imprensa de em função das mudanças que o governo realizou expansão de polos de educação à distância expansão do número de alunos o colega comentou anteriormente que também alguns cursos com preços 49, 100 reais a gente confessou um pouco de manhã e a gente de fato observa diversas notícias a respeito da expansão do ensino à distância em dezembro o Ministério da Educação ele liberou alterou o formato dos microdados e já é possível a gente avaliar o que aconteceu no ano de 2015 só uma breve observação o que a gente tem aqui é uma informação já do censo de 2016 que é a informação mais recente eu não estou nesse momento falando sobre Enad mas a gente tem o quantitativo de cursos de administração com status em atividade 95% presencial e para esse conjunto de cursos é possível extrair se ele oferece semipresencial ou não então 42% desses 1979 eles oferecem cursos semipresenciais ou seja tem praticamente 60% que ainda não oferta isso é um dado administração Brasil de acordo com o consenso 2016 e eu tive a curiosidade de bem esses que estão ofertando uma vez que a legislação permite você ofertar até 20% como é que fica a distribuição dos percentuais de carga horária semipresencial aí a gente tem que para esses casos 62% usa o limite de 20% da carga horária mínima do curso para trabalhar ensino semipresencial então são informações do censo de 2016 eles usam os 20% voltando lá para 2015 nós tínhamos Brasil 5% dos cursos ofertados sobre o regime de ensino à distância isso referente aos cursos que foram avaliados em 2015 administração naquela época 3% então como a gente viu em formação de 2016 possivelmente o percentual de cursos ensino à distância e administração ele vai ser maior desses cursos que serão avaliados durante esse ano de 2018 apesar de 2015 nós termos somente 3% eu tive a curiosidade de para aquela edição trazer ou ranquear os cursos onde há o maior percentual de ofertas ensino à distância então percebe que o curso administração pública dos cursos que foram avaliados em 2015 57% deles já eram ofertados via regime de ensino à distância e aí a gente tem nesse contexto a administração está lá embaixo logo quase no final que são os 3% que era a realidade de 2015 diversos tecnólogos aí com certa aderência a área de administração sendo ofertados via ensino à distância e como a gente falou anteriormente a administração ela é o maior volume então foram esses 3% são 47 cursos de administração ensino à distância a administração tem o maior quantitativo também de cursos presenciais que foram avaliados naquele ano e aí eu tive a curiosidade de pesquisar se o desempenho dos alunos que fazem curso à distância que fazem que estudam cursos presenciais de administração se há muita diferença em relação a esse desempenho isso a gente percebe aqui que tirando um pouco a formação específica e deu uma diferença um pouco maior a gente não tem nos dois casos a diferença de margem de dois pontos então praticamente o desempenho é o mesmo se eu separar os presenciais e estabelecer isso é uma nota somente para eles e assim por diante acontece que se a gente pegar os cursos de administração e separá-los em relação a ensino à distância e ensino presencial a gente consegue perceber tanto em termos Brasil quanto em termos aqui do estado do Rio de Janeiro a distribuição dos cursos em relação a faixa de Enad então em 2015 dois cursos ensino à distância de administração ofertados no Rio de Janeiro ficaram com nota 3 não tivemos ocorrência de cursos falando do Rio de Janeiro abaixo de 3 nem acima de 3 então a gente vai perceber que no geral você tem uma distribuição normal em relação às faixas isso era esperado por causa da metodologia de cálculo só que quando você pega e começa a investigar o número de alunos em cada um desses cursos foi o que me deixou um pouco mais mais surpreso então ainda assim comparando faixa Enad educação presencial e educação em distância em termos de número de alunos de concluintes presentes por faixa Enad você tem aí mais de 86% dos alunos concluintes de administração 2015 alunos de curso educação em distância mais de 85% esses alunos ficaram com uma nota 2 no Enad então você não tem uma distribuição você não tem uma distribuição normal aqui há exemplo do que acontece com as faixas dos cursos eu não estou verificando aqui o quantitativo de cursos por faixa Enad eu estou verificando o quantitativo de alunos enquadrados em cursos de acordo com a faixa Enad eu fiquei um pouco preocupado com essa realidade não sei se consola mas contabilidade foi mais alta quase 90% dos alunos ficaram em cursos com faixa ficaram faixa 1 ou 2 no Enad está falando aqui de ensino à distância não fiz em percentuais mas eu tenho a distribuição desses números desses quantitativos para todos os cursos que foram avaliados eu particularmente achei um pouco estranho encontrar direito ali com curso à distância eu imaginei se fosse fiquei pensando se fosse algo errado enfim há uma ocorrência lá nos microdados de um curso de direito ofertado ensino à distância isso foi eu até revisei esse material para se eu não me engano não sei se a legislação permite não sei como é que eles tratam essa questão mas eu vi um curso mas esse curso foi avaliado com nota 4 a gente percebe também que não há uma diferença muito significativa em relação ao desempenho Brasil e Rio de Janeiro a gente viu isso de forma bem consolidada quando a gente fez a comparação aqui no Sudeste mas se a gente distribuir as questões discursivas tanto de formação geral quanto de formação específica é praticamente a mesma informação não há diferença significativa em termos estatísticos levando em consideração Brasil e Rio de Janeiro e aí uma outra informação interessante que a gente pode extrair é o detalhamento do questionário socioeconômico relembra que quando o CPC é calculado enfim a metodologia de cálculo do CPC ela leva em consideração infraestrutura parte pedagógica e oportunidades de ampliação isso pode mudar um pouco a cada ano porque em termos práticos são informações extraídas do questionário socioeconômico isso pode mudar um pouco de uma edição para outra mas é possível com base nos microdados você por exemplo pegar aí renda familiar então com base na renda familiar além da distribuição isso aqui é a realidade Rio de Janeiro administração 2015 com base na renda familiar é possível por exemplo a gente além de saber a respeito da distribuição a gente consegue trazer para você o desempenho desse aluno tanto em formação geral quanto em formação específica nesse caso o que mais chamou atenção aqui é que no caso do Rio de Janeiro curso de administração o grupo de alunos com renda a partir de 7 mil reais foram os alunos que os concluentes que ficaram com o melhor desempenho na formação específica de certa forma isso talvez seja esperado em função de acesso à educação a outros recursos que acaba tendo um desmembramento lá no exame então é uma diferença maior outros detalhes em termos práticos qualquer questão do questionário socioeconômico a gente tem como mapear a distribuição das respostas a gente consegue mapear o desempenho desses alunos de acordo com cada grupo então como ele se considera em termos de Brasil como ele se considera a gente tem essa informação dentro do contexto do Rio de Janeiro e um exemplo bem dois exemplos bem extremos esse gráfico ele representa a correlação entre formação geral e formação específica em termos práticos cada ponto é um concluinte então eu sorteei eu peguei um curso com nota 1 tracei a formação geral e a formação específica média Brasil como parâmetro e esse curso que ficou com Enad 1 só tem um pontinho verde ali um único concluinte desse curso ficou com a nota de formação específica um pouco maior que a média Brasil no entanto a formação geral dele ainda ficou um pouco menor que a média Brasil então esse indivíduo fez uma prova tal que o resultado estaria puxando a nota para cima só que a maior parte ficou em vermelho porque ficou com média abaixo da Brasil em termos de formação específica puxou essa nota para baixo e o caso extremo você tem alguma instituição onde somente dois desses alunos ficaram com a nota de formação específica menor que a média Brasil então é um tipo de parâmetro é um tipo de comparação que você pode fazer para o seu curso para a sua instituição como a gente falou no início os microdados eles conseguem a gente consegue extrair diversas informações interessantes esse nosso encontro não esgota essas informações nem qualquer tipo de trabalho que tenha que ser feito porque isso é um retrato do que aconteceu com o teu aluno com a tua instituição e além dessas informações é interessante que você possa aproveitar tirar o máximo de proveito possível desses dados para trabalhar alguns planos de ação junto ao seu corpo docente aos seus membros de NDE e pensar o que pode ser feito especificamente para o próximo Enad que já vai ser no segundo semestre o que eu digo é assim o Enad daqui a alguns meses o que a gente tem aqui é um retrato de 2015 é lógico que é possível obter algumas informações aqui imagina que na tua instituição você percebe que a questão 10 você teve um índice muito baixo de acertos no último exame aí é possível você identificar conhecendo a tua instituição você identificar qual foi o conteúdo e pensar da seguinte maneira será que tem alguma probabilidade desse conteúdo cair no próximo exame o que pode ser feito ainda então isso aqui mostra o que aconteceu mas não anula um trabalho constante que você tem que fazer de acompanhamento aí dos seus dos seus alunos pessoal como eu falei isso não esgota são 40 minutos aí a gente já está com fome eu agradeço aí a oportunidade meu telefone meu e-mail qualquer tipo de dúvida que vocês queiram tirar a respeito desses conteúdos eu estou disponível novamente agradeço aí o convite espero que a gente possa sair com bastante ideia interessante para trabalhar nos próximos meses em relação ao nosso próximo ENAD muito obrigado ENAD